O ColorNote é um aplicativo simples e prático de bloco de notas. Conta com opções como lembretes, mensagens, calendário e muito mais. Uma função legal é criar uma lista de compras, com possibilidade de marcar itens já cumpridos ou finalizados. Tudo isso com backup online, sincronização entre aparelhos, lembretes na barra de notificação e muitas cores para escolher. O Snapseed é um editor de fotos grátis e profissional criado pelo Google. Ele tem um monte de ferramentas e filtros para criar efeitos super precisos e bonitos. Perfeito para dar aquele up nas suas fotos. O YouTube Kids é a versão do YouTube para crianças. Vem com as melhores opções de vídeos e recursos para as crianças. Tem botões grandes, rolagem simplificada, tela cheia instantânea e funções de controle para os adultos ficarem tranquilos. Muito legal, né? Curtiu essas dicas de aplicativos? Então aproveite para se inscrever no canal e ver mais vídeos toda semana. Tchau! 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 Obrigado.